Antirretrovirais engordam? O vídeo de hoje é sobre antirretrovirais e aumentos de peso. Será que os remédios usados no tratamento do HIV engordam? Se você tem interesse por esse tema, fique comigo! Oi, eu sou a doutora Keila, sua infectologista, e este canal é para falar sobre todos os temas relacionados à infectologia. Tudo relacionado ao vasto campo da infectologia. Dentre as muitas dúvidas e temas que assombram os pacientes que vivem com o vírus HIV e acabaram de iniciar o tratamento, é o ganho de peso. Será que os medicamentos para tratamento do vírus HIV são realmente capazes de aumentar o peso? Alguns pacientes, ao iniciarem o tratamento para o vírus HIV, percebem um aumento de peso. Mas será que isso tem realmente a ver com o remédio em si? Existem vários fatores que podem levar ao aumento de peso em pessoas que vivem com o vírus HIV e iniciam tratamento. E, em muitos casos, haverá mais de um fator na mesma pessoa. O mais comum deles é a recuperação da saúde. Como assim? Eu estou mais saudável e estou ganhando peso? Acontece que o vírus HIV, quando está circulando livremente no organismo, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma específico ou sugestivo, mesmo que a imunidade esteja boa, mesmo que a pessoa não perceba uma perda de peso não intencional, Ainda assim, os altos níveis de vírus no sangue levam ao processo inflamatório e um estado de doença que aumentam o nosso gasto energético basal. O gasto energético basal é o tanto de calorias que uma pessoa gasta só por viver, sem estar fazendo nenhuma atividade física, nada. Se ela ficar ali dormindo o dia inteiro, ela vai gastar aquela quantidade de calorias. Ou seja, o organismo da pessoa está necessitando de uma quantidade maior de calorias para permanecer fazendo o que fazia antes de se ter o vírus. Quando iniciamos o tratamento e a quantidade de vírus começa a diminuir, este processo todo também diminui. E, consequentemente, o organismo passa a ter um menor gasto energético. Com isso, se a pessoa seguir comendo do mesmo jeito, Especialmente se antes ela estava acostumada a comer uma maior quantidade de carboidratos com uma dieta não balanceada e segue fazendo as mesmas atividades que ela fazia, pode experimentar um ganho de peso. Mas será que os remédios do HIV podem ter um papel no aumento do peso também? Na verdade, nem todos os antirretrovirais têm essa capacidade. Mas alguns deles, sim, podem ter esse efeito em diferentes graus, dependendo da pessoa e do medicamento que estamos falando. E isso pode ocorrer por diversas formas. Por exemplo, alguns remédios podem ajudar a aumentar o apetite. E se a pessoa não prestar atenção, pode acabar comendo a mais. E este a mais dificilmente será uma saladinha de alface. Por outro lado, vários fatores como estresse, ansiedade, depressão, problemas de sono, muito comuns em pessoas que acabam de ter o diagnóstico do vírus HIV, são fatores relacionados ao aumento do apetite com mais frequência e mais intensidade que estes próprios antirretrovirais. Outro efeito possível de alguns antirretrovirais que podem ajudar no aumento do peso é a redução da velocidade do metabolismo, dificultando a queima calórica. Além disso, alguns antirretrovirais podem contribuir para uma alteração do metabolismo das gorduras, facilitando o seu acúmulo em áreas não desejadas, como barriga, pescoço, rosto ou pernas. Nem preciso dizer que nenhum possível problema desse justifica não tomar os remédios do HIV. Mas antes que você se desespere e queira sair trocando o seu esquema, converse com o seu médico infectologista de confiança. Saiba que dificilmente, dificilmente mesmo, uma pessoa que está comendo adequadamente e com uma rotina adequada de atividade física, terá dificuldade em manter o seu peso ideal ou mesmo perder peso, se assim quiser, mesmo que esteja em tratamento para o vírus. O seu médico, ele pode te ajudar a identificar se, no seu caso em específico, os seus remédios podem estar causando problemas na balança. O ganho de peso não é motivo para abandonar o tratamento. O mais importante é manter o vírus controlado e ter uma vida saudável e equilibrada, física e emocionalmente. Se você quiser saber mais sobre como controlar o peso de forma natural após o diagnóstico do HIV, te convido a acessar o vídeo HIV e nutrição, alimentação para soropositivos, no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E vamos em frente. Um beijão e até o próximo vídeo. E não se esqueça de clicar para se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito. Te vejo mais tarde.